O PT protagonizou mais uma vez um show de horrores durante a votação na Câmara da manutenção ou não do veto 52, feito pelo presidente Bolsonaro para impedir que deputados corruptos metessem a mão nos 30 bilhões de reais do orçamento do executivo. Para os deputados da esquerda, a mesma ladainha. Disseram que o governo é miliciano e fascista, xingaram o ministro Sérgio Moro e mentiram, do início ao fim, o que parece ser uma especialidade do PT. Em um episódio lamentável, o deputado Alexandre Frota, ex-ator pornô, chegou inclusive a desafiar o general Heleno. Mas, apesar de tudo, felizmente, prevaleceu a verdade e a vontade do povo. Foi mantido o veto 52. Mas essa não é uma vitória apenas do governo Bolsonaro, mas de todo o povo brasileiro. O senhor é contra ou a favor a manutenção do veto 52 do presidente Bolsonaro? Novo, o Partido Novo é a favor. Desde o início a gente já se manifestou, inclusive a gente articulou, trabalhou pela manutenção do veto. A gente entende que esse orçamento tem que estar na mão do executivo e, principalmente, se ainda fosse uma discussão entre legislativo, parlamento e executivo, a gente até aceitaria discutir. Mas não estando na mão de um relator que teria poderes absolutos sobre cerca de 30 bilhões de reais. Então, o Novo vota pela manutenção do veto e eu voto pela manutenção do veto. Deputado, o senhor é a favor ou contra a manutenção do veto 52 do presidente Bolsonaro? Nosso partido já tomou oposição. Foi o primeiro partido que agiu publicamente pedindo a manutenção do veto. Votando sim, você mantém o veto 52 ao orçamento da União. O que estavam querendo fazer não era justo com o Brasil. Entregar parte do orçamento para um grupo de parlamentares do Congresso Nacional. Nós reagimos, a opinião pública reagiu e eu entendo que esse caso já está superado. Nós vamos manter o veto do presidente da República, até porque vivemos num modelo presidencialista. E no regime presidencialista, quem compete distribuir o dinheiro da União entre os ministérios é o presidente da República. Por isso, nós mantivemos a nossa coerência política, respeitando a Constituição Federal. O senhor é contra ou a favor da manutenção do veto 52 do presidente Bolsonaro? Sou a favor da manutenção. Inclusive, já votei por cédula, já está na urna lá o meu voto, sim ao veto, sim à manutenção do veto. Eu acredito que cabe ao executivo gerir sobre dinheiro, sobre fundos. A nós aqui cabe votar pautas importantes, votar e apresentar projetos e fiscalizar o governo. Recursos é com o governo executivo, tem que executar. Eu sou Camila Xavier, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online. Legenda Adriana Zanotto